O curso de Comunicação Social com Habilitação e Jornalismo do Inesp, Instituto mantido pela Funed Ueng em Divinópolis, foi implantado em 2001 e oferece uma formação sólida aliando teoria com a prática. O curso busca uma visão integradora da área do conhecimento formando comunicadores cidadãos responsáveis com a verdade. O nosso curso está oferecendo uma formação voltada tanto para teoria quanto para a prática. Os nossos alunos hoje são preparados para trabalhar com a comunicação integrada e a gente tem interesse em formar um profissional ético, crítico, que seja comprometido com a verdade e com a comunidade em que vive. O bacharel em Comunicação Social, habilitado em Jornalismo, está apto para trabalhar com os discursos em suas várias dimensões. O profissional de Jornalismo pode atuar no segmento de mídias. Ele pode atuar tanto em jornais impressos, rádios, televisão. E agora com as novas mídias, as mídias digitais, esse profissional pode atuar também dentro das agências de propaganda produzindo conteúdo para mídia digital e mídia social. Além dos projetos de pesquisa e extensão, as produções que os alunos desenvolvem durante as disciplinas práticas são exibidas nos espaços que a instituição possui e nos veículos de comunicação de Divinópolis e região. Nós temos diversos projetos de pesquisa e extensão aqui na faculdade. Os nossos alunos têm disciplinas que são voltadas para a prática e essas disciplinas produzem materiais, conteúdos que vão ser veiculados nas TVs locais, nas rádios. Segundo a coordenadora do curso, tanto em Divinópolis como em toda a região centro-oeste de Minas Gerais, estão surgindo novas demandas no mercado de trabalho para os jornalistas. É um mercado que está amadurecendo bastante, nós estamos percebendo uma demanda desse profissional. Hoje, o curso não consegue atender a todas as solicitações de estágios, por exemplo. Então é um profissional que está muito requisitado, o mercado está amadurecendo e a gente está percebendo isso aqui na região. Clara explica ainda quais são os diferenciais desse profissional. O profissional que é formado em curso superior está preparado para produzir um conteúdo que está preocupado com a ética, com a verdade. Ele está capacitado, ele contou com professores que deu suporte para ele durante o curso todo. Inclusive, a gente percebe isso na contratação dos profissionais. Por exemplo, 83% dos nossos ex-alunos estão trabalhando na área. 94% deles fizeram estágio. Então, há uma demanda aos profissionais que fazem faculdade mesmo. A coordenadora do curso comenta também qual deve ser o perfil de quem deseja cursar jornalismo. Os alunos que querem cursar jornalismo, eles têm que ter uma aptidão para leitura, para escrita e têm que ser principalmente curiosos. O curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo tem duração de 4 anos e as aulas acontecem no período noturno. Para mais informações, ligue 0800 037 1213 ou envia um e-mail para vestibular arroba funed.edu.br André Camargos para o Informe Funed Especial Vestibular.